A leitura que eu fiz também é que esse triênio 18, 19 e 20, que foi o período da gestão do Campello, foi um período muito nebuloso da torcida do Vasco com o clube. E não vou nem falar só do campo esportivo, porque ficou um sentimento muito ruim para o torcedor. Que é você eleger alguém e você sentir que depois aquela pessoa não foi eleita. Não estou nem entrando no mérito se o Júlio ia fazer uma boa gestão, se ia ser bom ou não. Mas ficou um clima muito ruim. O sentimento do torcedor, dentro do ponto de vista do estatuto, foi legal. Mas foi imoral, digamos assim, o sentimento que ficou para a torcida. E eu percebi, pela primeira vez em vida, não posso falar da época, porque eu não era vivo ou que eu era criança. É que a gente tinha uma relação, o torcedor do Vasco, o Campello podia fazer qualquer coisa. Mas a rejeição do Campello com a torcida era absurda. Talvez tenha sido uma das vezes que... Mas a gente tem situações, no final de mandato do Roberto Namite, também a rejeição era enorme. Então, também tinha uma... O Campello já começou com a rejeição enorme e se arrastou. É, o Campello já começou com essa cisão, com esse raste. Claro, tornou a gestão ainda mais difícil. Mas também tem os desafios da gestão, tem a forma... Ao mesmo tempo, foi o momento onde a torcida chegou com o maior número de sócios torcedores. 185 mil sócios torcedores na gestão, o Campello fez o CT. Quem fez foi a torcida. Não foi... Não era uma... A gestão administrou, não vou tirar também o lugar da gestão, mas quem garantiu, quem assegurou, foi a torcida. Quem levantou o time foi a torcida. Quem segurou o time para não cair foi a torcida. Então, a torcida, por mais que tenha tido esse descolamento, a torcida do Vasco foi, talvez nos seus momentos mais fundamentais na história do Vasco, foi também na gestão do Campello. Então, mas eu acho que você tocou no assunto fundamental. Como é que a gente faz essa reconexão, essa religação, essa religião quase, né? De poder dizer, ó, a torcida e o clube precisam andar de mão dada. Ainda mais agora, depois da SAF. Se não é a torcida, o Vasco vai ter muita dificuldade de sobreviver. Se não é a conexão com a torcida, se não é a conexão com o torcedor e a torcedora do Vasco, com o público que não é o público da política institucional, a gente vai ter muita dificuldade de ver o Vasco gigante como a gente reconhece no Vasco.